Ana! De qual foi você? Sério? Como que eu uso? Assim? Assim? Vê com um negocinho pra trás. Assim? Assim? É. E também tem assim que eu posso segurar. Não, põe no notebook mesmo. Acho que fica melhor pra gente ler. Aí dá pra eu usar assim. Isso. Isso. E você tá bom! A que foi? Um, dois, três... Não, agora é um, dois, três... Tua boca cai tão bem em mim. Meu sempre cai tão bem em ti. E as contas até já perdi. De quantas vezes eu perdi o ar em te assistir sorrir. Minha mão só conversa com a tua. Teu toque sossega no meu. É tu que tem minha moldura. E teu abraço pura se faz pedaço meu. É que tu não desgruda de mim. É que tu não desgruda de mim. E o meu pensar te pertence. Me cala com um beijo. Me acha em teus dedos. Em mim o desejo é de ti. Quando te deixo me ganhar. Te sinto mais que um par nos vejo em um. Tua boca cai tão bem em mim. Meu sempre cai tão bem em ti. E as contas até já perdi. De quantas vezes eu perdi o ar em te assistir sorrir. Minha mão só conversa com a tua. Teu toque sossega no meu. É tu que tem minha moldura. E teu abraço cura se faz pedaço meu. É que tu não desgruda de mim. E o meu pensar te pertence. Me cala com um beijo. Me acha em teus dedos. Em mim o desejo é de ti. Quando te deixo me ganhar. Te sinto mais que um par nos vejo em um. Eu já nem sei onde eu começo e termina você. Em meio segundo tu consegue me convencer. Que a vida é tão bonita quando dividida com alguém. Que o tempo até parece perdurar. Meu bem. Tu não desgruda de mim. E o meu pensar te pertence. Me cala com um beijo. Me acha em teus dedos. Em mim o desejo é de ti. Quando te deixo me ganhar. Te sinto mais que um par nos vejo em um. Quando te deixo me ganhar. Te sinto mais que um par nos vejo em um. Quando te deixo me ganhar. Te sinto mais que um par nos vejo em um. Quando te deixo me ganhar.